Fala ai pessoal, Games Fala, Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, sigam aqui com o nosso projeto Final Fantasy VI. Minha versão é GBA galera, eu estou esquecendo de falar isso, só que dá para Super Nintendo, Mobile, PS1, tranquilo de jogar, a diferença é que se eu não me engano, essa versão de GBA e a de PC, se eu não me engano, não tenho certeza, tem algumas Dungeons a mais e alguns XPS a mais, tá bom? Alguns Summons a mais. Mas, isso em determinada hora do jogo, evidentemente, eu vou falar para vocês. Então, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Seguinte galera, eu andei aqui evoluindo um pouquinho, nada demais, tá? Cheguei até o level 12. E com isso, em habilidades, e com isso, em habilidades, a gente ganhou a magia sugar, absorve os pontos de vida do alvo. Cara, eu quase não uso isso, tá? Quase não uso isso. Ah, sim, habilidades do Sabin, ele usa artes marciais. Então, conforme ele vai subindo o level, ele vai ganhando algumas artes marciais. A que a gente fez com o boss anterior, é punho Z-Furecido, que é esquerda e direita, esquerda e botão de ação. Tá, eu vou tentar fazer aqui canhão áurea e o ataque meteórico aqui para vocês verem. Tá, aqui, exatamente isso aí. Beleza? Então, vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Se você gosta do trabalho do Rodrigo Auro, se você acha que eu mereço, se você tem condição, seja membro galera. Ajuda aí, beleza? Vamos lá, eu vou roubar aqui, é, arte marcial. Vamos ver se eu conseguir. Vou atacar normal, ó, essa é a áurea, tá? E, vou usar máquinas aqui só para finalizar. Vamos ver se eu consigo usar a outra aqui agora. É um C de baixo para cima, né? Vamos subindo aqui. Vamos ver se eu consigo pegar mais outra batalha para tentar mostrar aqui. E, aqui, eu vou atacar, vou roubar, vou atacar, vou usar a arte marcial, se eu consigo. Ataque meteórico, é esse aí que é o pilão, que é maneiro para caraca, né? Diga-se de passagem. Beleza, galera. Então, é isso. O que a gente tem que fazer antes da gente entrar aqui? A gente tem que vir aqui. Vamos em acessórios. A gente poderia tirar os acessórios do... do nosso amigo. Cara, não, acho que eu vou deixar ele assim mesmo. Ah, previne pedra. É, vou deixar ele com a sandália de Hermes. Ih, vamos entrar. E, lá, depois a gente... Não, vou tirar. Para esse maluco, né? Vamos lá, que eu vou tirar aqui. É, só isso. Vamos ter bastante... É... Fala aqui agora, tá, galera? Vamos lá, a gente chegou aqui no covil, tá? A gente passou por Sal de Fígaro, expulso por Kefga, chegamos em Fígaro Sul, e conseguimos chegar aqui agora, onde a gente precisa levar a terra para ver Bannon, que é o líder aqui da galera aqui. Hey, Edgar, por favor, por aqui. Vamos lá. Uma coisa que eu tenho falado, que eu confundi a sandália de Hermes com um sapato esportivo, galera. Tá? Então, já de antemão, quero pedir desculpa a vocês, tá? Eu vou comprar um sapato esportivo aqui, de 1500. Eu vou equipar em alguém aqui, para vocês verem a diferença. Tá? Vou equipar em Edgar mesmo. Acessório, né? Então, já... Peço desculpas aqui. Vai ficar bem mais rápido. Vocês vão ver, ó. Tá? Bem mais rápido. Vamos lá, falar direto com o Bannon. Como é que a gente já está aqui? Vamos... É até ruim de controlar. Vamos roubar, né? Uma poção grande. Caraca! Bannon, nós a trouxemos. Então, é essa garota, aquela que se comunicou com o Exper. Exper. Parece que o Império tinha controle absoluto sobre ela. Ela se afasta um pouco, né? Pombos Correios haviam me formado. Também ouvi dizer que ela apagou do mapa 50 soldados imperiais em poucos minutos. Não foi bem assim. Aí, o Lucterra... Pelo amor de Deus, Bannon. A garota não se lembra do que fez? Escondê-la da verdade, não mudará o ocorrido. É, é verdade. Talvez você já tenha ouvido essa história antes. Antigamente, quando as pessoas ainda não eram puras e inocentes, existia uma caixa, a qual eles foram advertidas para nunca abrir. Mas veio aqui, veio alguém e abriu, mesmo assim espalhando todo o mal pelo mundo. Orgulho. Inveja. Egoísmo. Ódio. Gula. A única coisa que restou na caixa foi um simples raio de luz, a esperança. Hum... Seu poder é um dom, não uma maldição. Não importa o que aconteça, lembre-se disso. Você é o último raio de luz nesse mundo. Nossa esperança final. Bannon. O cansaço me abateu por causa da hora. Deixe-me descansar um pouco. Beleza. Ela vai ficar meio tristinha aí. Vou falar com todos, né? O império roubou alguém importante de mim. Odeio. Odeio ele desde então. Depois a gente vai entender que pessoa é essa, né? Se ninguém confrontar o império, mais pessoas ficarão como eu. É por isso que me juntei aos retribuidores. Mas não existe alguém importante em minha vida. Eu não tenho família nem amigos. Isso não é verdade. De qualquer modo, eu tenho certeza que existem pessoas que sentiriam a sua falta. O Luke é um personagem muito caro. Todos os personagens são muito bons. Muito bem feitos. Você vai vendo... É... Um entrelaço, né? Entre eles. Essas pessoas também contam com você. Beleza. Vou pegar um itemzinho aqui. Pena de Fênix. Pra... Beleza. A gente pode ir lá em cima, porém... Eu vou vir aqui primeiro. Vou falar com o Sabin. Não sei o que te dizer. Mas eu sei que eu confio no meu irmão plenamente. Ele pensa... Ele sempre pensa nas minhas necessidades antes das suas, desde que éramos pequenos. Eu acho que devia confiar nele também. Mas não lhe diga que eu falhei isso. Eu ficaria envergonhado. Vamos lá com esse soldado. O Império está massacrando retribuidores aonde quer que eles estejam. Nós precisamos encontrar um jeito de ter contra-atacar antes que seja tarde demais. Beleza. Aqui, galera. Se você quiser dormir. Acho que não tem nada de mais aqui. Vamos ver. Tem nada de mais. Vamos vir pra cá. Temos que falar com o Edgar. Que está aqui. Se eu não me engano. Você pode salvar ali em cima, caso queira. Não é fácil pedir tanto a você. E se forçarmos nossos ideais em você, não seremos diferentes do Império. Então queremos que decida por si própria. Beleza. Não é fácil pedir tanto a você. Vai falar a mesma coisa. Vamos vir pra cá. E vamos lá falar com o Ben. O Ben está lá fora, galera. Você tem que falar com todo mundo aqui. Para que possa liberar a passagem. Geralmente eu falo com todo mundo. Eu nem sei se tem que falar com todo mundo. Mas eu falo com todo mundo. Sempre falei. Então. Não será diferente agora. Vamos falar aqui. Ben não saiu para dar uma volta. Agora pouco. Beleza. O Ben não. Ele vai perguntar pra você. Se você. Vou ver a pergunta aqui. Vamos lá. Vamos ver a pergunta que é melhor. Você chegou a uma decisão. Se tornará nosso último raio de esperança. Se você disser sim. Você vai ganhar uma manopla. A manopla é um acessório que você. Pode equipar. Segurar com duas mãos a mesma arma. Automaticamente você vai dar um dano maior. Se você responder não. Você vai receber a Genji Gloves. Que você consegue equipar duas armas. Uma em cada mão. Então eu prefiro receber. Equipar. Pegar a Genji Gloves. Eu vou dar um primeiro não. Eu entendo. A gente vai voltar aqui pra dentro. Esse soldado que está aqui em cima. Que eu não fui lá ainda. Estou indo agora. Ele vai bater um papo com você. E ele vai te dizer. Eu entendo sua pressão. Mas muitas vidas inocentes estão sendo perdidas graças ao Império. Enquanto nós ficamos aqui sem fazer algo. Por favor. Junte-se a nós. Esse acessório vai te ajudar. A se proteger. Uma luva de Genji. Eu já vou falar sobre os acessórios. Vamos pegar tudo que tiver aqui. Faca do ar. Pena de fênix. Código de cavaleiro. Antídoto. Éter. O que mais? Vem aqui nesse cantinho. Aqui. Direita. Pra baixo. Direita de novo. Pra baixo. Pra frente. E vamos pegar uma capa branca. Vamos voltar aqui. E vou falar sobre cada um desses acessórios aqui pra gente. Vamos aqui. Luz. 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 Aumentar a defesa. Eu já vou botar nela aqui. Vou botar nela aqui. A capa branca. A capa branca. De seda. É bem fluida. Previne carpa. Esse carpa é um... Uma magia que transforma você em uma carpa. É isso. Previne carpa e silêncio. Tá. Defesa. Aumenta a defesa. Tá vendo? Defesa mágica. Evasão. É muito bom. Vou botar ela. Mas eu quero botar um negócio aqui. Óculos. Vou botar o óculos. Que eu quero prevenir cegueira. Tá. É. Prevenir cegueira. Já vou deixar ele equipadinho já. Deixa eu ver aqui. É isso aqui mesmo. Espada grande. Tá. Esqueci de falar do resto. Né? Vamos ver aqui. O que mais temos? Sondagem é código de cavaleiro. Como eu falei, faz o usuário proteger um aliado ferido gravemente. Tá. Eu acho que é só isso. Beleza. Então vamos agora lá no Benon. Vamos dizer que sim. Pra gente dar continuidade no game. Tá. Vamos ver aqui. Vem cá, Benon. Acho que eu já me decidi. Você chegou a me dizer uma decisão. Você tornará um aluno de esperança? Sim. Verdade. Você vai? Mas. Eu tenho medo. Nós triunfaremos. Se trabalharmos juntos. Nunca abandone sua esperança. Eu tenho um plano. Poderia chamar todos a mesa? Sim. Vamos lá. Vamos ao plano do Benon aí. Ah. Tinha um papelzinho ali no chão que você podia jogar no lixo. Tá. Mas. De boa. Nós todos sabemos que o Império já está usando sua arma magitec para atiçar uma guerra. A questão é. De onde eles tiram esse poder? Eu pedi para que Luke procurasse informações. Parece que o Império tem contratado estudiosos do mundo todo para estudar os experts. O expert em Narshi também foi a razão da invasão imperial por lá. Você está querendo dizer que existe algum tipo de conexão entre os experts e magitec? Experts e magitec. Apenas outra possível ligação me vem à mente. Você não quer dizer... A guerra dos magos. Não. Impossível. Isso é impossível. Minha avó me contava histórias de minar... De minar sobre máquinas mágicas. Essas histórias eram reais? Você está dizendo que vamos... Que vemos o alvorecer de uma segunda guerra dos magos. É apenas uma hipótese. Essa guerra aconteceu há uns mil anos atrás. E cada historiador tem uma teoria diferente. Mas uma delas diz que a energia sugada dos experts foi usada como combustível para as máquinas. E que humanos simples também foram imbuídos com essa mesma energia. Então é isso o que o poder da magitec é? Se vamos lutar com inimigos magitec, precisamos de armas magitec próprias. Não. Isso traria uma guerra dos magos. Então o que você sugere? Estivemos pensando que não poderíamos tentar conversar com um expert. Com um expert? É arriscado. Mas aquele expert reagiu à terra antes. Se conseguíssemos que isso aconteça novamente, talvez poderíamos acordá-lo. Você realmente acha que isso vai funcionar? Eu não posso ter certeza, mas acredito que seja o melhor a se fazer. É claro, nós não podemos fazer algo sem a ajuda da terra. Terra. Eu vou tentar. Eu não tenho certeza se eu entendi o plano, mas que se dá. Isso me parece ser divertido. O que foi isso? Esse ruído agora há pouco. Olha a música. Senhor Bernon. Fígaro do Sul. Algo errado. O que aconteceu? O Império. Tomou o Fígaro do Sul. Estão vindo pra cá. Então, nos encontraram. Não temos tempo a perder. Luke. Eu sei. Alguém tem que se infiltrar em Fígaro do Sul para atrasar o inimigo, certo? Essa é bem a sua área. Contamos com você. Olha o que ele fala pra ela agora. Terra. Espere por mim. Não demorarei muito. E fique de olho em certos jovens reais. Jovens reis garanhões por aí. Os caras se movem feito cobras. Luke. Edgar. Velhos costumes nunca morrem. E o que vamos fazer? Nós podemos escapar pelo Rio Lete. E seguir rumo a Nars. Estou curioso sobre os Xper que achamos nas minas. Muito bem. Eu prepararei a jangada lá nos fundos. É arriscado, mas não temos muitas escolhas sobrando. Não estamos salvos aqui. Venha conosco para a Nars. Seria uma boa chance pra você aprender melhor sobre suas habilidades. Não temos tempo para descansar. Direto para a Nars. Beleza, mano. Deixa eu voltar aqui. Só para o título de curiosidade aqui. Só para fazer um negócio aqui. Queria ver se aquele papelzinho ainda estava aqui ainda. Tinha uma sujeira ali no chão que dá pra você pegar e jogar no lixo, tá? Mas beleza. Deixa eu passar aqui. Vamos fazer equipar as coisas aqui. Vamos lá. Vamos pensar o que a gente vai fazer. Primeiro com o Edgar. Eu vou tirar esses sapatos esportivos dele. Vou colocar o óculos aqui. Vou colocar a luva de genja nele. Código de cavaleiro, anel de joias, previne pedra, sapatos esportivos, sandália de hermes. Apressar o usuário, tá? Cara, vou botar... Então, o código de cavaleiro, caso precise, tá? Vou deixar a pulseira, essa pulseira aqui, ela é boa, tá? Não vou ocupar luvas de genja, não. Vou ocupar lentes prateadas, porque o inimigo que vai vir agora, ele cala a cegueira, tá? E aqui eu já vou deixar assim mesmo, tá? Outra coisa que é importante você fazer, formação. Colocar o de Benon pra trás. Não dá pra você equipar Benon pra tirar nada dele, tá? Se você botar assim, e botar pra trás, você vai ver todos os equipamentos. O Benon é muito fraco, tá? E essa missão agora, Benon não pode morrer. Se ele morrer, é game over, beleza? Beleza? Então, vamos. Sem mais delongas. Aí, vamos nós. Essa jangada nos levará a Nars. Embarcar sim. Vamos lá. Siga até Nars protegendo Benon a qualquer custo. Se Benon for derrotado, em batalha, a saga acaba. Beleza? Vamos lá. Vamos ter algumas batalhas aqui, tá? Vocês estão vendo? Esses inimigos aqui são tranquilos. Tá? Aqui a gente vai usar a pesta. E aqui, eu vou usar... Vamos rezar. Pilãozinho Imanir. Maruto. Beleza. Seguindo ainda. Aqui, tanto faz. Qualquer lugar é lugar. Eu costumo ir pra frente mesmo, tá? Não importa muito aqui. Beleza. Esses são bem complicados. Tá? Eu vou atacar sim. Vou usar a cura. Vou usar a barulhenta. Porque eles pegam a barulhenta. E é legal isso. Eles não pegam o pilão. Curou duas vezes. Beleza. Vou usar... Beleza. Show de bola. Eles se contra-atacam com a barulhenta, tá? Isso é muito bom essa barulhenta aí. Vale a pena você usar a estratégia com ela. Do Edgar. Edgar. Beleza. Batalhas repetidas. Tô acelerando, tá? Vamo que vamo. Beleza. Foi o que foi. Tranquilo. Aqui vai aparecer uns pontos de save, galera. Tá? Caso você queira salvar. Você queira... Usar uma poção pra curar alguém. Eu nem sei como é que tá. Tá todo mundo tranquilo. Por enquanto aqui pra mim. Então... Não vou nem fazer nada. Vamo que vamo. Só vamo seguir. Vai entrar em outro túnel, eu acho. Tá. Aqui. Se você ir pra cima. Você vai seguir um looping... Infinito. Então... Vamo pra esquerda. Ok? Ali sim. Pode dar algum ruim. Aqui. Caso você queira fazer um save aqui. É interessante, tá? Eu vou... Vou pular aqui. É. Vou no 2. Show. Vamo embora. Seguir de novo. Mais pra frente vai ter um inimigo que eu acho que vai ter ainda mais um... Um ou duas batalhas talvez aqui. Show de bola. Descemos aqui. Não. Direto pro chefe. Ei. O que temos aqui? Seguinte, galera. Cuidado. Bela não pode morrer. Fica ligado nisso aí. Vocês estão numa jangada assim. Não deixe de seguir. Se você lê isso aí. Será que eu sou um povo mau? Beleza. Vamo rezar sempre. Vou usar fogo aqui. Vou usar arte marcial. Não. O pilãozinho. Não adianta aqui, tá? Beleza. Por enquanto eu vou usar o foguinho também. Beleza. Eu acho que tem 2 mil de HP. Se eu não me engano, esse chefe. O fogo do mar não está no menu. Vou rezar. Acho que o dadano está tranquilo ainda. Vamos um pouquinho. É um joguinho. Olha. Essa rabada aí. Que é fogo. Tem que ter super cuidado, tá? Isso. Beleza. Curou todo mundo. Muito bom. Show. Seguindo. Reza de novo. É... Vou curar aqui. Beleza. Foi que foi. Isso aí que é ruim. Reza rapidinho. Beleza. Pus os enfurecidos. Vou dar uma curada. Nem precisou. Eu acho que ele já se encheu. Não apostaria nisso. Ele provavelmente está se escondendo na água. Ai. Alguma coisa prendeu minha perna. Terra. Sai já daí. Nós devemos seguir sossegados agora. Sua aberração de oito braços. Eu vou te esmagar na porra. Sai. Não sabia. Sai da frente Edgar. Sabin. Doido. Bem. Ele sempre foi impulsivo. Sabin. Ó. Ele vai ficar bem. Tem certeza senhor Beno. Tem certeza senhor Beno. Você que é o irmão dele. Devia saber melhor disso do que nós. A qualquer momento. Ele aparecerá voando. Para a jangada. Tão claro como a água. Eu acho que ele não ouviu o... Para a jangada. Sabin. Sabin. Você está sozinho agora. Beleza galera. Agora é um ponto no jogo. Que é super interessante. Super interessante. Cara. Isso vai acontecer diversas vezes nesse jogo. Edgar e Terra continuam indo para a Nars. Protegendo Beno. Mas o que será de Sabin. Que foi levado pela fúria das águas. E com o Loki. Que está saindo após penetrar as defesas do Império de Fígado Sul. Estará tudo saindo como planejado. O jogo ele se divide galera. Você vai ter... Você vai poder jogar. De três formas aqui. Escolha o cenário. Eu vou continuar com Beno aqui. Tá. E depois. Quando a gente ir até onde a gente precisa. A gente vai com Loki ou com Sabin. E a gente vai ver o que vai acontecer. Para fugir das tropas imperiais. Beno, Edgar e Terra avançam pela correnteza Roma-Nars. Mas o caminho não será fácil. Beleza. Aqui provavelmente a gente deve pegar mais umas duas batalhas. A primeira. Vamos batalhar aí. Tudo bom. Provavelmente mais uma aí. Vamos ver se não. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Eu acho que não. Só uma batalha mesmo. Vamos lá. Seguindo aqui galera. Logo aqui em cima. Vai estar na arte. Foi que foi. Vamos entrar aqui. Vamos finalizar essa parte deles aqui. Se você vier por aqui. Olha o que acontece. Você. Você é aquele oficial imperial de antes. Por favor. Eu posso explicar. Sai daqui agora. Ou você se arrependerá. Ah, um suco no velho. Vamos com calma. Eu sou o rei de... Eu sou o rei Edgar de Figaro. Mentiroso. Eu sou o rei de... Meu Deus. É por isso... É por isso, caros amigos. Que eu não suporto homens. É como se eles fossem surdos. Me desculpe. A culpa é toda minha. Vai se sentindo culpada aí, né? Não, fechamento. Vem pra cá. Seguinte. Por aqui. Lembra que a gente entrou... A gente saiu por aqui logo no primeiro vídeo. Quando o Luke me resgatou pela primeira vez. Nós viemos por essas minas aqui. Ele mexeu em alguma coisa. Sim. Ele me disse. É só girar esta pedra assim e... Beleza. Vamos entrar. Vamos seguir. Teremos algumas batalhas aqui. Provavelmente. Ou não. É... Pra esquerda. Subindo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Galera. Outra coisa. Como eu falei. Aqui. Não pegue nenhum baú aqui, tá? Não pegue nenhum baú aqui. Beleza. Foi o que foi? Outra coisa que eu estou esquecendo de mostrar pra vocês, cara. É... O bestiário. O bestiário. Ele está com oito por cento completo. Tá? Tá... Guayuna aqui. Tá? Vamos ver aqui. Dois. Tá vendo? Todos esses inimigos aí nós já pegamos. Qualquer coisa vocês... Eu mostrei todos eles, tá, galera? Mostrei todos eles até agora. Tá? Esse último aqui agora. Esse aqui já são os chefes, tá? É bem legal, ó. Beleza. Aí volta lá no início lá. Mostra a fraqueza. É bem legal. Tá? Estamos em oito por cento ali. Tenho esquecido de mostrar isso pra vocês, mas eu sempre mostro todos os inimigos, tá? Beleza. Aqui. Algo interessante. A gente tem que passar por ali. Ali mostra o local por onde a gente tem que passar, tá? Esse deve ser o lugar. Que lugar? Há uma sala aqui que eles usam no intuito de testar candidatos para a guarda civil. Nós ficaremos bem contando que siga a luz. Se nós cometermos um erro, as luzes nos cercarão. Então nós teremos que acompanhar a luz laranja para que possamos prosseguir. Galera, vou mostrar aqui pra vocês. Tem um inimigo aqui nessa área aqui. Se você ficar assim, você tem que acertar a luz laranja, tá? Ó. Que nem eu fiz agora. Beleza? Eu vou voltar aqui. Eu vou pegar errado aqui. Só pra vocês verem. Temos um inimigo aqui, tá vendo? Então vamos lá. É... Magia. Vou jogar fogo aqui. Vou rezar para a gente segurar. Beleza. Eu acho que já pegou até todos os inimigos que eu queria aqui. Beleza. Eu acho que são só esses mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum inimigo aqui. Pera aí. Vai mostrar a luz de novo. Qualquer coisa, se não tiver, eu vejo pra vocês aqui. Já vou dar um corte e já volto. Beleza, galera. Eu acho que são só aqueles inimigos mesmo, tá? Show de bola. Agora vamos seguir pelo caminho. Ou se você quiser ir direto também, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Agora desce. Você pode passar direto se você fizer que nem eu fiz lá, tá? E acertar o... O laranja. A estrelinha laranja. Por aqui. Lembrou. Não pegue nenhum item nessa área, galera. Tá? Teve dois itens que eu peguei lá no início. Nada demais. Porém, vocês... Vou mostrar eles aqui. Porque isso aqui, no futuro, vão aparecer itens bem melhores pra gente, tá? Já venho comentando isso sobre o detonado há muito tempo. A terrinha dos cupos aqui, ó. Vamos ver aqui o que tem. Vamos ver aqui. Um monte de coisa. Opo. 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 Beleza. Vamos passar por aqui, ó. Acho que não tem nada demais aqui, tá? Aqui, ó. Esse baú aqui não pegue, tá? A gente vai pegar no futuro. Futuro. Beleza. Saindo daqui. A gente tá bem no início, né? Beleza. Foi o que foi. Descendo aqui. Ó. Aquele baú ali, da esquerda. Tá? Não... Não poderia ter pego. Tá? Nem esse aqui de cima. Eu peguei. Mas não é nada que seja assustador. Se eu não me engano, é... O'Nix. E... E... E Eter. É uma coisa assim, eu não lembro. Mas não são itens tão importantes. Mas, ali, naquele baú anterior, tem uma espada runica. Não pegue. No futuro, ela vai ficar bem melhor. Tá? Mais uma batalha. Estamos chegando já ao nosso destino. Bem no começo do game, né, galera? Aqui, ó. Vem pra cá. Agora a gente entra. E vamos ter... É... Mais conversas aqui. Menon, rei Edgar. Ah, e a terra também. Arvis, como estão as coisas aqui em Nash? Como sempre, a cidade é neutra. Eu tentei convencê-los da aliança com os retribuidores, mas de nada adiantou. É claro, talvez com você e o rei de Fígaro, aqui. Qual a situação dos cidadãos? Todos estão um pouco perturbados desde que o Exper foi descoberto. Nós acreditamos que a terra possa nos ajudar a conseguir respostas sobre o Exper. Alvis diz. Bom, os cidadãos ainda estão bem curiosos a respeito disso. Se nós os abordarmos corretamente, haveria uma boa chance de deixarem ela ouvir. Aquele Exper os salvará a todos nós. Ou cavará nossas sepulturas antecipadamente. Beleza, galera. E... Escolha o próximo cenário. Tá? Eu vou estar salvando aqui. Você vai escolher um ou outro no próximo vídeo. Vocês saberão. Deixa eu botar assim. Vou estar encerrando, galera. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.